Fala galera, hoje vamos falar do Gil Vigor que defendeu o Neymar, mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. Neymar se machucou na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia, postando uma foto de seu tornozelo inchado nas redes sociais. A estrela do PSG recebeu apoio de companheiros, ex-jogadores e amigos. O ex-BBB Gil do Vigor defende Neymar. Gil relembrou a situação homofóbica que viveu na Ilha do Retiro após comentários de um assessor esportivo e apoio de um jogador brasileiro. Em um momento muito difícil, quando recebi uma agressão homofóbica do assessor esportivo, recebi apoio e ajuda de uma pessoa muito importante. Neymar me apoiou, vestiu essa camisa, fez tchacaqui tchacaqui e naquele momento foi um consolo para mim, escreveu na mensagem. Gil finalizou desejando boa sorte e rápida recuperação a Neymar para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. O que vocês acharam do Gil Vigor defender o Neymar? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima!